Uma pergunta que me fazem muito é Como descartar a calcinha e sutiã de forma correta? Tem reciclagem? O que fazer? Onde envia? O que a gente faz com isso? Essa resposta não é muito simples, é um pouquinho complicada de explicar para entender por que não tem uma resposta fácil. Sendo bem objetiva, a gente tem alguns problemas aqui. Primeiro que a gente não tem coleta seletiva de têxtil, ou seja, a gente não tem um sistema estadual, municipal, que faça essa coleta através da coleta seletiva que passa o caminhão aí na frente da nossa casa que leve o material têxtil para reciclagem. A gente não tem essa estrutura de reciclagem. Quando a gente tem, ou seja, tem alguns coletores de têxtil em algumas lojas, como a Renner, que tem coletor de resíduo para encaminhar para reciclagem, só que não é todo o resíduo que você vai colocar lá que vai para reciclagem, porque a reciclagem de têxtil é bem complicada ainda, e no geral a gente só consegue reciclar materiais que são 100% puros. Ou seja, um tecido que seja 100% de algodão. Se tiver qualquer mistura ali, a gente não consegue reciclar. Daí a gente começa a entender o problema das calcinhas. E sutias, porque mesmo quando a calcinha, por exemplo, é feita de 100% algodão, ela tem aí elástico ou um tecido com elastano para ter aí a flexibilidade, né? Então a gente já entende, a partir daqui, que calcinhas e sutias não são recicláveis, assim como outras peças íntimas, né? Tipo meias e cuecas. Algumas empresas têm programas de logística reversa e muito específicos sobre essas peças, então dá para procurar. Eu vou colocar aqui na descrição as que eu conheço, se você conhece alguma, também coloca aqui. Mas a minha recomendação é a gente tratar desse resíduo em casa. De que forma? Se você está perguntando como descartar a calcinha e sutia, é porque você não está pensando em doar, né? Porque se você é como eu, você usa até ficar super puído, super acabado. Então, se não dá para doar, a gente precisa jogar isso fora, né? Lembrando que não existe fora. E aí, como tratar esse resíduo dentro da sua casa? A minha sugestão não é a melhor opção do mundo, tá? Mas a minha sugestão é cortar esses itens em pedacinhos bem pequenos para gerar tipo um retalho de tecido, aí misto de tecido, né? Porque tem vários elásticos, pecinhos e etc. Mas que você vai usar isso no enchimento de bichinhos, de almofadas, de caminha para cachorro, caminha para gato, enfim. Você pode usar esse enchimento aí para um monte de coisa. Se você conhece alguém que costura, por exemplo, você pode perguntar para essa pessoa se ela tem interesse em usar esses retalhos para esse tipo de enchimento. Não é a melhor opção, eu sei, mas isso mostra que a gente às vezes precisa se responsabilizar por algumas coisas. Não dá para achar que botando para fora da nossa casa, esse resíduo vai ser recuperado completamente, vai ser resolvido, vai ser lidado, vai ser aproveitado de uma forma que a gente gostaria que fosse. Nem sempre isso acontece. E no caso das calcinhas sutias, isso não vai acontecer. Isso vai ir para o ateu sanitário, mesmo que você descarte num coletor têxtil, porque não tem reciclagem, então isso vai parar num ateu sanitário de alguma forma. Então, se você puder, lide com esse resíduo dentro da sua casa, que é a melhor forma de aí não gerar mais resíduo para um ateu sanitário, ou para os lixões, ou enfim, etc. E aí Tchau, 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 tchau.